. o aparelho é original, a bateria dele dura mais de 8 horas e ligação, e no genérico você vai poder comprar mais barato, mas em compensação não vai ter a mesma possibilidade. O que eu estou falando com algum modelo original pode ser mais barato? No momento não, esse é o mais barato de várias pessoas. O que eu estou falando com o que eu estou falando, tem que concluir se o senhor preferir ou evitar ser um novo desafio, se for o que eu estou falando com o controle ou empresa você pode estar com o CPF, se eu não me engano, tem um plano, é carrega-me, eu brinzei. É um plano, 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 é um plano. Eu posso ter um novo desafio, eu posso ter um novo desafio, eu posso ter um novo desafio, e para o crime eu estou falando, eu vou pensar que vou fazer, não é. O que eu estou dizendo? O que eu estou falando com o artista, você tem o área de eg regente dos anos e se for para a loja, fala que você pode não. Só no clique, como é o artista, escreveu mesmo e com ti, o nome, como você é queification e o artista, tudo bem. Só na mesma, com a loja, eu acho que ontem que é eleioso. O que ele se dá para falar? Obrigado, Eduardo? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.